O canto é mais forte. A igreja de São Paulo Apóstolo está lotada e a presença masculina chama a atenção. Este é o Terço dos Homens, uma campanha que vem resgatando para o seio da igreja homens de todas as idades. A ideia é estreitar a relação deles com Deus. Fizemos agora 10 anos de Terço. Tudo iniciou com o Padre Oswaldo, anterior ao nosso paroco, que era o nosso paroco, o Padre Oswaldo. Iniciemos com ele e então o Terço iniciou e hoje toda a ilha começou com a gente. Ou seja, nós, a maioria, em todas as comunidades e paróquias da cidade, nós somos os padrinhos do Terço dos Homens. Por meio da oração, esse momento semanal vem ganhando força e pelos depoimentos de quem frequenta a celebração, o encontro vem transformando vidas, salvando lares, curando feridas, trazendo prosperidade financeira, cultivando a paz e a solidariedade. Nós temos que cuidar do corpo, através das nossas diversas atividades, mas não podemos esquecer da alma. E as nossas missas, essa nossa oração que fazemos do Terço, é um dos privilégios que nós temos na vida de dedicar. De 98 horas que é composto a semana, duas horas dedicamos à missa e ao Terço dos Homens. Esse encontro acontece toda terça-feira, não há um padre conduzindo as orações, são eles e a fé. As portas também se abrem para as mulheres, elas estão lá, dando total apoio. É uma troca de interação, é uma partilha de fé, né? Mas eu particularmente me sinto muito impactada com a fé deles, serve de testemunho para nós mulheres, o Terço organizado por eles, serve de testemunho, e eu percebo que tem chamado muito deles ao retorno à casa do pai. Cerca de duas horas rezando o Terço e adorando ao Senhor. A alegria é contagiante, quem vem sai de alma lavada e pronto para encarar os desafios da vida. O ambiente é completamente familiar. E nós temos o dever e a obrigação de irmos em busca da felicidade. É o que nós estamos fazendo aqui, vindo orar ao Papai do Céu e à nossa Mãezinha do Céu. Música Música